Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal CineMotos, com vocês o Cleo Pessoal, nesse vídeo eu tenho duas dicas pra deixar a embreagem da moto macia Beleza, ó Leve, 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 qualquer criança pode puxar A primeira dica pessoal, vocês vão pegar uma seringa, beleza Daí vocês vão colocar óleo hidráulico, galera Pegar um canudinho aqui de K80 ou desequipante Fazer uma pontinha Introduzir aqui dentro do cabo, beleza Aí vocês deixam solto o cabo lá embaixo, né Vá apertando aos poucos E o óleo vai descendo, beleza Tá aí galera, já coloquei bastante óleo aqui Escorreu bastante óleo aqui no chão já Agora esperar sair o excesso Pra poder colocar no lugar A segunda dica galera É esse aliviador de embreagem aqui ó Vocês podem tá fazendo esse dispositivozinho pra alongar a alavanquinha aqui, né E deixando ela mais longa, diminui o peso Na hora de puxar a embreagem, beleza Ele tem aqui em torno de 6cm Daí vocês dividem o meio, né 3cm Abre um furo pra colocar um parafuso com uma porca, né 4mm Aqui nessa ponta vocês vão fazer, né Um cortezinho pra passar o cabo E furar com uma broca de 5mm 5 a 6mm, beleza Pra poder o cabo encaixar E aqui nessa outra ponta, né Vocês vão dobrar menos de 1cm Pra poder apoiar aqui na arte da embreagem Beleza Tá ela aí Tá aí galera Terminei de colocar o cabo, né Se vocês não quiserem fazer desse tamanho Vocês podem fazer o menor Também tem galera No mercado livre, né Pra comprar Vocês vão encaixar ele Aqui dentro E parafusar Não precisa fazer também essa arte toda Se vocês não quiserem Só coloca por dentro E parafusa, né Que ele vai encaixar direitinho Beleza Tá aí, ó Ah, e só lembrando É, no mercado livre Ele tá de 115 Pra mais Aí ele já vem com essa artezinha No caso desse aqui Essa aqui é uma maneira caseira Beleza Funciona perfeitamente E agora aqui já terminei de colocar Muito macia Show demais galera Filé Colocar uma arruela aqui Por fora Pra tirar a folga da manete Eu costumo colocar por dentro A arruelazinha mais fina De motor de partida Mas quando não encontro De motor de partida Eu pego de junta velha De cabeçote Né Tô bem fininha Corto ela Deixo bem redondinha E coloco aqui dentro Beleza Tá aí Show de bola E a regulagem da embreagem Pra quem tem dúvida Quer aprender Você coloca 5 centímetros Aqui tem a folga Chegando Passando da folga Um pouquinho Aqui um pouco Na ponta da manete 5 centímetros Com 5 centímetros É uma embreagem Regulada e padrão Pra qualquer pessoa Andar Beleza Então tá aí galera Se for o vídeo Espero ter ajudado vocês Com mais essa dica Deixa aquele joinha Compartilhe com os demais Um abraço pro Cleodo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo